Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mansur, sou cirurgião plástico, faço transplante de cabelo há mais de 43 anos. Vamos mostrar como que é a evolução do transplante com uma semana. Já se cicatrizou totalmente, essas crostas, elas vão ser eliminadas, você pode esfregar sem problema, elas caem e é normal que os fios saiam junto com a crosta, mas em alguns casos o folículo não cai, no dia seguinte já começa a crescer, porque o nosso tempo de cirurgia é muito curto, os folículos ficam menos tempo fora do organismo, graças à tecnologia que faz a furação com scanner de laser e o fato do paciente operar dormindo, sem sangramento, a cirurgia é muito rápida e os folículos agradecem, com isso alguns nem caem. Esses folículos foram profundamente enfiados aí, o que cai é a haste do cabelo, mas as matrizes daqueles que caírem voltarão a produzir novas hastes no período de 4 a 6 meses. A avaliação final será então a partir do décimo mês. Dois parâmetros devem ser levados em consideração no pós-reperatório imediato, que é a dor e sangramento. Com uma semana os folículos já estão cicatrizados. Observe que eu esfreguei, não causou dor, não causou sangramento. Então esses parâmetros sendo respeitados, está tudo ok. Observem a irregularidade da linha da frente para deixar o transplante de cabelo o mais natural possível, sem aspecto de que é cabelo transplantado. Na zona doadora, com uma semana também, repare que os folículos estão todos cicatrizados. A evolução é muito rápida e impressionante como o organismo humano tem essa capacidade de cicatrizar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo vídeos como este.